Explicando semelhança de triângulos em 30 segundos. Semelhança de triângulos são triângulos que se parecem. Esses dois triângulos se parecem, mas para a gente falar que eles são semelhantes, eles têm que ter todos os ângulos iguais. Tá, mas o que eu posso fazer com essa informação? Se eles são semelhantes, eles têm lados proporcionais. Então, supondo que esse triângulo tenha lado 3, 4 e 5, e o outro tenha lado 6 e 8. Qual o valor desse outro lado aqui? Exatamente, vai ser 10, porque os triângulos têm lados proporcionais.